Qualquer um café pra ele. Vem, Pitofi. Calma. Como é que ele tá? Tá melhor. Meu café de Zafarin foi uma megera que senta aqui. Não me lembro. Não me lembro de nada. Eu não sei de nada. Eu juro que não sei de nada. Calma, você não tá mais lá na delegacia. Fica calmo. Eu não tô. Foi você quem me tirou de lá? Foi. Foi? Obrigado, Simone. Só você que gosta de mim. Não, não é verdade, isso não. Todo mundo aqui nessa pensão gosta muito de você. O resto do mundo não gosta, não. Eu sei que não gosta. Mas isso é um segredo. É um segredo meu. Por favor, não conta nada pra ninguém. Voltou, não é? Você conseguiu que soltassem ele, não é? É claro que tiraram ele de lá, né, Fanny? Você acha que um delegado ia ficar com o Pipoca preso numa delegacia pra quê? Fez um bando de perguntas que foi inútil. Porque o que o Pipoca tá precisando é de um tratamento médico, Fanny. Ah, é? E eu? Me diz. Eu? Tô precisando o quê? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou ser despejada por causa daquele maluco. Você acha realmente que o Pipoca fez aquilo? Acho. 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 Alguém fez. Fanny, você acha que o Pipoca ia tirar dinheiro teu? Eu? Acho. Ah, não sei mais nada do que eu acho. Eu só sei que ele tava com a chave pra fazer um troco. Aí quando eu fui olhar, no fundo da gaveta não tinha mais dinheiro nenhum. E eu, eu vou ser despejada. Não, não dá bebida pra ela. Dá sim. Põe bebida aí. Deixa eu beber. É a única coisa que eu posso fazer. Beber. Ai, Fanny. Ah, meu santo, Cristiano, meu amigo, você é a minha única salvação. Cristiano, foi Deus que te mandou aqui. Cristiano, eu fui roubada. O Pipoca roubou todo o meu dinheiro. Cristiano, eu vou ser despejada. Cristiano, deixa eu só conversar. Vocês estão juntos de novo? Olha, danado. Não se preocupa com o meu problema, não. Ele só quer saber de juntar o Cris e a Simone. Agora eu que me lixo. Fanny, eu acho que você tá exagerando um pouco. Não tá, não? Não, não. Você acha que o Pipoca ia fazer isso? Acho. Não. Bom, eu me responsabilizo pelo Pipoca, tá bom? Olha, a Pipoca é responsabilidade minha. Eu tenho uma sugestão, então, a fazer. O senhor me devolve as minhas peças, que valem muito dinheiro? Aquilo lá não vale nada. Aquilo lá tem muito valor como obra de arte. Olha, aquilo não enche a barriga de ninguém e não vai ajudar pra pagar a dívida da Fanny, coisa nenhuma. Mas é o que eu tô dizendo. Se você me devolver as minhas peças, eu, em troca, dou o dinheiro que a Fanny tá precisando. Eu dou o dinheiro que a Fanny tá precisando sem ter que devolver aquelas coisas horrendas. Ah, coisas horrendas, é? Então, por que o senhor insiste tanto em ficar com elas? Eu tenho minhas razões. Não, peraí, peraí, peraí. É bom vocês decidirem. Quem é que vai me ajudar? Fanny, é o seguinte. Você vai retirar a queixa contra o Pipoca agora mesmo e eu vou dar o dinheiro que você tá precisando. Não, peraí. Eu cheguei aqui primeiro e eu quero me responsabilizar pelo Pipoca. Eu quero fazer isso por ele, entendeu? Vai cá. Eu vou te dar agora o dinheiro e você vai retirar a queixa contra o Pipoca. Tá claro isso? Tá. Cris, por que você não me devolve as minhas peças, hein? Aquilo não tem o menor valor pra você, mas são importantes pra mim, por favor. Aquilo lá me pertence. Eu acho que eu tenho o direito também de me sentir... assim, quer dizer, achar que eu valho até mais do que aquilo. Tenho todo o direito. Comprei, paguei por aquilo. Portanto, tenho o direito de fazer o que eu bem entender com aquilo tudo. Hã? Aquilo é minha propriedade. Tá aqui. Tá aqui teu dinheiro. Retira a queixa agora mesmo. Tá? Tá. Se cuida, se cuida, se cuida. Tchau. Tudo bem, Fanny. Calma aí, se cuida. E você, tranquila, hein? Até logo. Tchau. 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 Tchau.